Essa pode ser a primeira série da série que eu falei no vídeo passado, no último vídeo, eu falei sobre essa coisa. Os golems de ferro. Ah, tá. Sem enrolação, vamos esperar aqui. E... Tá. Mas é só, galera. Eu falei sobre essa série, possível série, tava com outra skin. E eu tava com aquela skin de coisa. No último episódio, né, eu fiz isso. Pra quem não viu, ó. Eu é... Eu pus... Eu pus... Eu pus, é... Sabe que isso é notável, né, galera? Mas, ó. Eu pus, é... Se vocês quiserem ver o primeiro episódio, não... Não põe... Não põe... Primeiro episódio. Põe... Pera, depois você... Não põe no YouTube. Primeiro episódio, FreevionGamer, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, que não vai aparecer. Tem que põe... Possível série... De Minecraft... Chamada... Frivilândia. 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 No episódio, tava dando uma de... De fake. Por isso que... Por isso que eu tô com esse nome estranho, em vez de tá. Eu acho que eu tô com o Creeper, deixa eu ver. Eu falo Creeper. Eu falo sim, porque todo mundo fala Creeper. Que é exatamente o que a gente põe pra... Pera, eu tenho que... O dia, o nascido, o sol. E limpos, limpos, lindas, lindas. Eu vou pegar mais um pouquinho do que a gente tá conversando. Ah, o que a gente tá falando mesmo, Creeper. Não é sério, Creeper mesmo. Põe nos comentários se vocês querem. Vou pôr aqui pra... É, se vocês querem... Pô, bugou. Ah, não, velho. Ah, não. Tô bugado. Não sei se vocês estão vendo, mas tô bugado. Vou pausar aqui. Pronto, cara. Eu desbuguei a merda aí. Mas eu vou pegar mais. Vou já levar esses diamantinhos pra cá. Quando precisar, já tem um montão aqui. É só pegar. Mas tá, galera. Se vocês quiserem um segundo... Eu acho que nem vou postar esse vídeo. Se eu postar, é claro, né? Esse vídeo vai ajudar tudo, só o que eu quiser. Mas tá. Se vocês quiserem um segundo episódio, eu dou. Daí, eu vou... Peraí, eu vou esperar... O jamão... Galera, eu voltei. Tô bugado pra caramba. Mas, então, olha. Multiplicou. Ah, velho. Tá muito bugado. Mas, só porque tá bugado assim, galera... Eu já vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sua mentira. Vou pegar esse diamante, daí eu vou encerrar. Mano, tá muito bugado. Não sei se vocês estão vendo, mas tá muito bugado. Pegar isso aqui. Na verdade, eu vou pegar com a picareta normal. Porque eu quero... Eu quero diamante mesmo. Vou pegar com essa picareta mesmo. Tá bugado demais. Nossa, mano, que roiva. Não, não. Não. Eu sou que nem aqueles youtubers. Aqueles youtubers que, tipo... Tá travando a Minecraft. E daí, mano... Os caras travam e vai ficar bonitinho, mano. Aqui é raça mesmo. Nossa, eu dei três. Eu não tô com... Eu não tô com... Nem encantamento. É isso aí, galera. Pronto. Eu vou acabar com o vídeo. Já tá com cinco, mano, já. Mas tá, galera. Esse foi o vídeo. Tem uma picareta de diamante. A espada de infinito, mas tá. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo... Episódio 1. Que não é demo dessa vez. Se não, valeu. Falou. E fui. Olha minha carinha. Tchau. 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 O que é isso?